E se você ainda não passou em um concurso público porque, vamos dizer, está estudando de maneira errada. E se eu te disser que é possível decifrar o código oculto por trás das bancas e captar informações relevantes para estudar de maneira mais direcionada, aprender mais rápido e estudar apenas aquilo que realmente as bancas querem. Hoje vamos estudar com profundidade as bancas Sebrasp, Sesgranril e FGV. E vamos ver os segredos por trás das mentes destas bancas. Tenho certeza que você, capitano, como as bancas funcionam vai conseguir virar o jogo e ter seu nome entre os aprovados do próximo concurso. Primeiramente, como que a gente analisa uma banca? Tem alguns aspectos interessantes. Exaustão intelectual. Aquela banca vai fazer você cansar ou não. Esse é um aspecto muito importante. Você tem que saber se a banca tem essa característica. Preferência por assuntos específicos no edital. Tem bancas que gostam de determinados assuntos. Aí você não precisa dar atenção para outros assuntos e outras bancas não. Elas cobram todos os assuntos do edital. Profundidade das questões e estilo de cobrança das principais disciplinas. Textos curtos ou textos longos. Tem especificidades de cada disciplina. Se ela cobra ou não atualidades. Se ela gosta de cobrar a lei seca. Se ela gosta de cobrar jurisprudência, doutrina em direito. E o estilo de cobrança das exatas. Se ela exige decorar fórmulas ou se é mais simples. E também você tem que analisar técnicas de chute para cada banca. Bom, vamos começar analisando a exaustão intelectual. Temos aqui um texto da FGV. Como você pode ver de direito constitucional. O enunciado já é longo. Nós temos aqui cinco alternativas longas. Só para ler o texto, provavelmente você vai perder em uns três minutos para ler com profundidade. Ah, é uma prova da Controladoria Geral do Estado da Paraíba de 2024. E você pode ver que uma das características da FGV são textos longos e exaustivos. Muitas vezes você até sabe o conteúdo, mas cansa tanto ao longo da prova que acaba errando. Isso é muito comum. Então, se você for realizar ou for participar de alguma prova da FGV, todo cuidado é pouco. Esteja pronto para ter estratégias para lidar com essa exaustão. Estratégia sempre sai, dá uma volta, toma uma Coca-Cola, come um chocolate, não sei. Cada um tem que desenvolver a sua estratégia. Essa é uma prova da CES Grand Rio de 2022. Como você vê, os enunciados são curtos, os textos são mais objetivos e direto. Então, a CES Grand Rio, não é que ela faz questões mais fáceis. Mas ela não quer deixar você cansado. Não é uma estratégia da banca. Já a SEBRASP, a antiga CESP, ela faz questões também que não levam à exaustão. O exemplo é que você tem um enunciado, ela tem aquela questão de certo e errado. E no mesmo enunciado, você tem cinco respostas à prova, vamos dizer. Cada uma aqui é um certo e errado. Então, não é algo que cansa. Você tem o mesmo enunciado e cada alternativa dessa aqui é um ponto da prova. Ou uma questão da prova. Então, elas são complexas. Eu diria que a SEBRASP são questões complexas. Mas não vão te levar à exaustão. Vão exigir tão apenas, talvez, um raciocínio mais elaborado. De raciocínio, a FGV, principalmente a língua portuguesa, exige um raciocínio bem pesado. A SESGRAN-Rio tende a ser mais direta, objetiva, semelhante à FCC. Já a SEBRASP exige um raciocínio bem elaborado. Muitas vezes você tem que entender com profundidade. Mas já já a gente vê isso. Então, exaustão intelectual. A SESGRAN-Rio, baixo, com enunciados e questões diretos e objetivos. A FGV, alta, com enunciados e questões complexas e cansativas. E a SEBRASP, baixo, com enunciados diretos, mas questões complexas. Vamos ao outro ponto. Preferência por assuntos do edital. É o seguinte, se a banca prefere. Olha, tem um edital lá, tem direito constitucional, mas 30% das questões é sobre ação direta de inconstitucionalidade. Então, ela prefere esse assunto. Ou se ela pega o edital e bota, geralmente, uma questão de cada assunto aleatoriamente. A SESGRAN-Rio não tem preferência. Então, se você for realizar uma prova da SESGRAN-Rio, você vai ter que estudar com profundidade tudo do edital. Ela até tem uma certa preferência, mas não tão clara como as outras. A FGV tem preferências. Então, você pode pegar lá no QConcursos, as estatísticas dos últimos concursos. E você vai ter quais os assuntos que ela mais prefere. E a SEBRASP também, ela tem preferência. Talvez o seu curso preparatório já tenha feito esse levantamento. Então, se você for fazer uma prova da FGV e SEBRASP, você tem que ter o levantamento dos assuntos mais cobrados e dar mais atenção para esses assuntos. Senão é que você vai não estudar os outros. Se for uma prova da SESGRAN-Rio, não. Você tem que estudar com profundidade todo o edital. Por falar em profundidade, vamos analisar aqui cada uma das bancas. Aqui a gente tem um exemplo de uma prova da FGV, de Auditor de Contas Públicas, Auditoria Governamental. Quero mostrar, não é uma prova de juiz, não é uma prova de procurador. E aqui ela tem um enunciado. E cada uma das alternativas, você precisava conhecer um entendimento diferente do STF. Então, ela é uma banca que, além de você ter que entender a lei, e precisa entender com profundidade a jurisprudência e também a doutrina. Então, se você for fazer uma prova da FTGV, mesmo que não seja para a área jurídica, você precisa ter esse conhecimento profundo, além dela dar uma profundidade alta para outras disciplinas. Aqui nós temos uma prova da SEBRASP, também uma questão de certo e errado do TCU, também não é da área específica jurídica, mas o TCU é meio parecido. Mas, para você responder essa questão, você precisava também entender a jurisprudência. Então, são bancas que cobram muito jurisprudência. Então, se você for realizar, for fazer uma prova da SEBRASP, é importante você ter um conhecimento de doutrina e jurisprudência. E aqui a gente tem uma de advogado, ou seja, da área jurídica da Sesgranril, que ela é mais direta, objetiva. Não é que a Sesgranril nunca cobra jurisprudência ou doutrina, mas ela costuma cobrar de forma mais direta, mais objetiva, não no nível de profundidade que as outras bancas cobram. Então, olhando a profundidade, Sesgranril não costuma cobrar nem assuntos profundos e nem questões de doutrina e jurisprudência. A FGV dá uma profundidade alta, cobra temas complexos não só no direito, como também nas outras disciplinas, e a SEBRASP também. Bem, a Sesgranril tem uma disciplina que ela costuma pegar um pouco mais pesado, que são as disciplinas exatas. Matemática, matemática financeira, ela muitas vezes aí pega um pouquinho mais pesado. Aí ela não dá uma profundidade baixa. Você tem que ter um entendimento aprofundado dessa disciplina. Qual é a minha sugestão para você que quer passar em um concurso de uma dessas três bancas? Ou aquilo básico, faça exaustivamente questões de concursos anteriores, analisando não só a questão em si, mas o estilo da banca. Você vai ver que determinados tipos de questões se repetem, determinados tipos de pedidos, de abordagem se repetem, e você já vai estar sabendo o que te espera na hora da prova. Como você sabe, não há fórmula mágica. Cada banca tem suas características e cabe a você, a que eu dei o start. Agora você vai ter que pegar as questões e analisar item a item o que a banca costuma cobrar. Desejo todo o sucesso do mundo para você e me ajuda a continuar te ajudando, dando um joinha no vídeo, compartilhando com os amigos, dando um valeu nos comentários. Abração e sucesso!